Olá, meu amigo! Estamos aqui com um compressor de um quarto de um motor de geladeira. Isso aqui é, na verdade, de freezer. Então, nós vamos mostrar aqui para você saber se o motor está queimado ou não. Então, vamos lá. Nós vamos conectar uma tomada simples. Aqui, ó. Uma tomada simples, ligar ela na tomada. Vamos pegar os dois terminais. Um tem que estar descascado e o outro vai ter que estar com a capa simples assim, ó. Não tem problema, não. Esse vai entrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o fio comum, gente. Pronto! Esse aqui, olha, pessoal. Uma tabelinha aí, ó, para não errar. Sempre na ponta do triângulo aqui, ó. Ó. Na ponta. E o próximo é no sentido horário, do lado dele. No sentido horário. O que é horário? Para a direita, da esquerda, do ponto de partida, rodando para a direita. Horário. Horário é esse aqui, ó. Horário. Então, aqui, ó. Ligou aqui. Então, nesse sentido aqui, ó. Nós vamos pegar agora, fechar daqui para cá e nós vamos conseguir dar partida no motor. Vamos lá. A partir do momento que eu conectei a tomada, a tomada. Eu conectei ela lá na tomada. Eu não posso demorar muito, porque está gastando muita energia. A amperagem aumenta. Aí, você quer saber em quanto que aumenta? Vou mostrar aqui agora, rapidinho. Aguenta só mais um pouquinho. Presta atenção nisso aí. Aí, ó. Agora, liguei, hein. Olha aí, gente. No final, deixa um ok. Se inscreve no nosso canal até o próximo vídeo. Olha lá. Foi para 12 milhas de ampere. Eu já tenho que fazer rápido aqui, ó. Agora, presta atenção aqui, ó. Pessoal, olha lá, ó. Pronto. Eu dei partida. Está aí, então? 2.9. Está aí. Vamos ligar. Fio comum, R, partida, S de start. Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o like aí. Se inscreve no nosso canal. Comente. Obrigado.